Fala galera, beleza? Eu sou o Diego e hoje eu vou mostrar pra vocês como trocar o aerador de torneira. Esse aerador geralmente é meio padrão, eu vou indicar pra vocês aqui na descrição alguns links onde você vai encontrar ele. Esses aqui eu comprei no AliExpress nesse kit com 5. Então vamos lá, é muito simples trocar. Você primeiro precisa desenroscar essa parte aqui da sua torneira. A minha aqui tá bem simples, eu tô conseguindo tirar com a própria mão, mas se for o caso você pode utilizar um alicate também. Essa borrachinha a gente vai tirar e a gente vai precisar voltar ela pra cá. Eu esqueci de mostrar como que estava antes aqui, então eu vou colocar de volta aqui. Dá pra ver aqui, pra vocês notarem como tá espirrando, porque o aerador já quebrou ali dentro e fica espirrando aqui fora da pia pra todo lado. Então aqui nós vamos guardar essa borrachinha pra recolocar ela e simplesmente empurrar aqui o aerador, que já está todo detonado, todo quebrado, ele já quebrou tudo aqui. E aqui nós temos um aerador novo. Então agora basta a gente encaixar o aerador novo no bico da torneira, vai ficar assim. E a gente coloca também de volta aquela borrachinha que a gente havia retirado. Encaixa ela aqui, busqueia novamente. E pronto, só testar. Olha como ficou, perfeito. E é só isso galera, viram como é simples? Então se interessa em adquirir, vou deixar o link na descrição. E se essa dica foi útil pra você, se inscreve aí, deixe seu like. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.